Bora conhecer comigo um novo meme token da rede Solana, chamado Mayup Meme, que vai sair na Radium agora às 10 da manhã, no dia 29. Vem que, professor, que conhecimento enriquece. Fala, povo rico! Tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença. É sempre um grande prazer produzir conteúdo pra vocês. Antes de mais nada, quero que pedi um grande favor. Que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece. Então, compartilhe, deixe teu like, comente, chega mais. Vamos falar de Mayup Meme. Esse aqui é um token que, sim, cara, pode bater tranquilamente mais de 100, 200 até 1.000x aí. A gente tem visto os meme tokens da rede Solana borbulharem, tá, rapaziada? Então, eu vou ficar ligado porque hoje teremos aí o lançamento na Radium, que é uma DEX da rede Solana, tá? Então, eles até colocam, né? Perdeu DOD, perdeu IF, BONK. Então, fica ligado aí que esse meme realmente pode dar muito bom, tá? Então, eles usam aí o PFP real como logotipo, gato real, nome real. 100% baseado em comunidade, né? Virar o total. E equipe são safo, tá? Então, aqui está o contrato e tal. Interessante que você tenha aí uma wallet que aceite a... No caso, uma wallet Solana, né? Que aceite o token, tá? Então, Phantom é a minha indicação. Para mim, é melhor a wallet que aceite isso. Vai lá, adiciona o contrato e manda ver. Lembrando que eles possuem 500 Solanas, conta de mint, congelada e revogada, sem imposto. E também aqui, lançamento na Radium. Já estão mostrando aí, então, 13 UTC, que é às 10 da manhã. Então, fiquem ligados, rapaziada. Realmente, um projeto que pode valorizar muito. Ah, professor! Nossa, mas você está falando de meme, caramba! Meu, o que que tem, né? É aquilo que eu sempre falo, né, rapaziada? A Web3, ela é dotada de diversos segmentos, tipos diferentes de investimento. Esse investimento aqui, eu sou super a favor, cara, que é de curto prazo. Que é para você conseguir ter ótimos rendimentos, ótimos desempenhos, desde que você tenha gestão. Separa um capital exclusivo e específico para isso aqui, tá? Acima de tudo, para que você consiga ter a ideia de que você não vai ficar rico com memes. E sim, você vai estar aumentando a quantidade dos seus investimentos para que você coloque até mesmo dinheiro em Bitcoin, Ethereum e ativos de médio ou longo prazo nesse bull market, tá? Então, aqui também tem o grupo do Telegram. É interessante, né? Todos os links estão na descrição. Interessante que vocês entrem aqui para saber mais a respeito, perguntar, né? Para entender mais o que está rolando. E também aqui a parte do Twitter, né? Do X, onde eles estão trazendo todas as informações. É interessante sempre que você siga as mídias sociais, principalmente para saber os horários, né? Os airdrops, os sorteios, né? Tudo isso é realmente essencial para que vocês possam se dar bem. Aqui já tem o contrato. Coloca aí, né? DexScreener, Avdex, CoinMarketCap, CoinGecko, Jupyter, né? Que também é uma Dex aí envolvida à rede Solana. Aqui ele passa um pouquinho mais sobre a visão. A visão de um meme token sempre faz ser a mesma visão de todas. Sistema de comunidade para viralizar e, acima de tudo, para que traga a descentralização e os lucros para as pessoas. Não tem outro segredo, tá, pessoal? Então, a missão aí é ter uma experiência social, utilizar os NFTs também para isso, né? Eles vão utilizar NFTs para que você tenha experiências sociais. Então, que vai sair do roteiro tradicional das redes sociais, né? Então, é uma plataforma acessível, fácil de usar, seguro, utilizando o blockchain. Hoje a rede Solana está muito forte. Realmente é algo que, cara, tem, assim, me espantado o quanto que a rede Solana tem aumentado as suas viralizações. E, acima de tudo, nós temos também outras redes agora investindo em memes, né? Mais uma vez mostrando que os meme tokens, eles são muito fortes, né? Eles são realmente muito fortes no mercado Web3. Todo ciclo de altas meme tokens, no começo do ciclo, bombam, cara. Não tem jeito, eles bombam mesmo. Aqui eles colocam sobre nós o que é o projeto em si, né? Então, eles falam aí uma experiência social que busca não apenas aí o que traz a rede social tradicional, mas sim os recursos sociais de avatar, NFT, bate-papo, transmissão, ouvido, videochamada. Então, você percebe claramente que a ideia deles não é só o meme em si, mas eles querem fazer um ecossistema social de Web3, tá? Então, recurso social de avatar, NFT, pode criar suas identidades digitais, bate-papo oferece um ambiente seguro onde usuários aí podem se conectar, videochamadas, né? Espaço de namoro. A ideia deles, cara, é uma ideia bem louca, assim, né? De trazer mais essa questão. Mas a gente sabe que o importante de um meme token é ter um bom lançamento e uma boa viralização. Para aí sim, depois, saber mais a respeito do projeto. Vamos ver a liberação hoje aí na Dex, né? Para ver como é que vai ser na Radion, para ver quanto que a gente tem aí de valorização desse token, tá? E aqui algumas características. Então, NFT, avatar, social, bate-papo, transmissão ao vivo, chamada de vídeo, tá? E o roteiro é um meme, né? É fase de vibe hold, ou seja, né? Para viralizar e guardar o token. E vamos que vamos, né? Então, aqui ele passa, coloca um pouquinho mais aí a respeito das mídias. Aqui tem um white paper. Sempre legal ter white paper para você saber mais a respeito. Eu não vou ficar aqui lendo white paper com vocês, porque o vídeo fica chato, fica monótono, tá? Mas é sempre interessante ter. Mas, cara, meme token, não tem muito o que ficar lendo white paper, tá? É mais mesmo pela viralização, para depois, sim, saber mais sobre o projeto, aonde que ele pode estar chegando, tá, pessoal? Bom, é essencial ter o teu feedback, cara. Que fique claro, né? Comentários educados e com críticas construtivas e elogios sempre serão bem-vindos. Comentários idiotas e toscos eu vou excluir, eu nem perco o meu tempo, beleza? Lembrando que na descrição tem todos os meus links, grupo do Telegram, meu curso Conhecimento Enriquece, que está, inclusive, com 50% de desconto essa semana aí. E é isso. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Um forte abraço, tudo de bom para vocês e uma feliz Páscoa e uma sexta-feira santa abençoada para vocês. Valeu, um forte abraço. Tchau, povo rico.